E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um top 10 pra vocês. Mas antes de assistir essa lista, já dá o joinha, dá a confiança e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É fundamental pro Aftermath que o número de inscritos no YouTube aumente. Já tá bom, mas pode ficar melhor. Então dá essa moral aí. E se você ainda não conhece o nosso Instagram, lá tem conteúdo diário. Às vezes mais de dois por dia. E sem contar que pelos stories a gente bate um papo. Tem enquete? É por lá que você vai mandar as perguntas pra gente poder fazer os conselhos lúdicos. Enfim, corre no Instagram e procura por Aftermath e BG e segue a gente. E se você quer um resumo disso tudo, a nossa página do Facebook tá sempre fornecendo essa informação pra você. Os vídeos do YouTube sempre são avisados lá e alguns conteúdos que a gente cria no Instagram vai pra lá também. Então é só procurar por Aftermath e BG e curtir a nossa página. E se você é dono de editor ou dono de uma loja e ainda não recebe o Media Kit do Aftermath, entre em contato com a gente que eu mando por e-mail o nosso Media Kit todo mês. Com a nossa retenção, audiência, views por vídeo. Tudo que você precisa pra saber se vale a pena anunciar com a gente e apoiar o canal. Vamos aí dar moral pra quem cria conteúdo sobre jogos de tabuleiros no Brasil. E o meu Top 10 de hoje é sobre Work Placement. Ou Alocação de Trabalhadores. Que é uma mecânica que a rapaziada já vem pedindo desde que eu comecei a criar os Top 10. E que também é uma das minhas mecânicas preferidas. E o que caracteriza um jogo de Alocação de Trabalhadores? São jogos onde você aloca alguma coisa. Pode ser um Meeple, pode ser um dado, pode ser uma carta. E recebe algo em troca disso. E essas peças, cartas, dados, são limitados. E conforme você vai evoluindo, você vai liberando novos marcadores pra você poder usar. Chega de explicação e vamos pra lista. Na décima colocação, Champions of Midgard. Não vou negar que o tema me chamou a atenção. Você ser um líder viking, onde você vai bombando a sua vila. Pra poder lutar contra Trolls e participar de expedições. É bem maneiro. E eu curti muito esse lance de você colocar os Meeples pra pegar as coisas. Ter os dados pra rolar. E de acordo com o dado que você tem. Você tem a probabilidade melhor ou pior de conseguir realizar as coisas. Isso me fez entrar muito no mundinho. E pra mim, o jogo que me faz entrar no mundinho me deixa muito satisfeito. Então se você curte vikings e curte a locação de trabalhadores. Champions of Midgard é obrigação na sua coleção. E ele já foi anunciado pra 2019 pela Meeple BR. Então se você não sabe inglês, segura um pouquinho que ano que vem ele tá no mercado. Não na colocação, Alien Frontiers. Foi uma das minhas primeiras experiências com jogos de alocação de trabalhador. E vou te dizer que eu curti demais. Primeiro porque o tema é bacana. E segundo que eu acho importante em jogos de alocação de trabalhador. Você sempre poder usar tudo que você tem. E no Alien Frontiers rola isso. Se você tiver um dado com um número que não te satisfaça em lugar nenhum. Vai ter sempre um local disponível pra você colocar e pegar algum recurso fraquinho. Pelo menos você não perde aquele dado. O que é fundamental em jogos de rolagem de dados pra você não ter o efeito da sorte influindo no resultado do jogo. E o Area Control dele também é bem interessante. Quem chegar já pode usar a habilidade. E se empatar, ninguém usa. E se você virar, a habilidade pode começar a ser utilizada por você. O que faz o gerenciamento dos dados ser bem importante pra você estar sempre no topo da cadeia na hora de controlar as áreas na lua. E outra coisa bacana é você pegar as tecnologias que te permitem alterar os dados. O que vai deixando o jogo mais equilibrado ainda. Na oitava colocação, Yokohama. Yokohama tá nessa lista porque, além de ser uma alocação de trabalhadores, os locais onde você tem que alocar pode mudar de jogo pra jogo. O que dificulta de você criar um build order e fazer sempre a mesma coisa em cada partida. Isso somado aos contratos que ficam liberados lá em cima pra você poder cumprir e ganhar ponto extra, é bem legal. O lance de você alocar em alguns lugares e ter custo caso outros jogadores já tenham ido lá, deixa o jogo mais desafiador, porque você tem que programar bem o que você pretende fazer. O lancezinho de colocar as casinhas e os armazéns pra ocupar. Então ele sai daquele linear de sempre que ficar tranquilo na hora de alocar os trabalhadores, porque não vai ter problema nenhum, a não ser que tenha sido ocupado. Mesmo que ele já esteja ocupado, se outro jogador estiver ali, você vai ter algum tipo de prejuízo. E eu juro pra vocês, eu não consigo entender como Yokohama não bomba no Brasil. Já tem em português, foi lançado pela Kronos, e você vê ele nas lojas aí, não vê a galera levando pra mesa, não vê o pessoal jogando. Se você curte work placement e tem limitação de idioma, já aproveita que o Yokohama tá nas lojas e compra um, porque é bem maneiro. Na sétima colocação, This War of Mine. This War of Mine tá entre meus jogos co-op preferido. E ele é um co-op com alocação de trabalhadores. Só que, cara, é uma alocação de trabalhadores bem tensa. Porque no jogo não é só alocar o sobrevivente e pegar o recurso. Você tem que fazer uma prospecção, porque aquele recurso vai te ajudar a construir algum objeto que vai proteger os sobreviventes dentro da casa. E isso, somado ao clima tenso do jogo, faz cada decisão ser super importante. Já teve partidas que eu entrei pensando que, ah, vamos vir aqui pra pegar uma madeira pra poder esquentar a casa e a gente não morrer de frio. Mas os eventos que vão acontecendo no jogo mudam as prioridades pra se proteger dentro da casa. E a gente acabou morrendo porque fomos atacados por outras pessoas e a gente não tinha proteção na casa. E o frio nem chegou a ser um problema. Então se você quer um jogo de alocação de trabalhadores, onde cada decisão é super importante, Diz War of Mine, que tá vindo pela Galápagos, é obrigação na sua coleção. Na sexta colocação, Lords of Waterdeep. É um jogo obrigatório pra quem gosta de Dents and Dragons. Você ser um daqueles caras poderosos de Waterdeep e ter que manipular ali pra recrutar guerreiro, mágico, clérigo e ladino pra cumprir as quests, é bem bacana. E o esquema da alocação, que depende da quantidade de jogadores, também deixa ele bem interessante. E se você tiver as expansões, isso aumenta mais ainda. Porque vai entrar um tabuleirozinho novo com novas ações pra você alocar. Você construir os prédios, virar o dono pra galera poder pagar pra você, pra poder usar essas ações, também deixa o jogo bem interessante. Então é sempre bom você ter um prédiozinho pra ganhar alguma coisa durante o turno. O que faz você prestar muita atenção na hora de alocar os seus trabalhadores. Vou ali pegar a intriga ou vou ali construir um prédiozinho pra ganhar coisa mais na frente. É uma decisão bem complicada pra quem tá jogando. Mas não vou negar que o que me chama a atenção e coloca ele na sexta posição é o fato dele ser um jogo baseado em Dungeons & Dragons. E infelizmente não tem nenhum editor anunciando trazer ele pro Brasil. Só vai jogar se você souber em inglês. Na quinta colocação, Mombasa. Muita gente me criticou por não ter colocado o Mombasa no top 10 econômicos. E eu sempre disse que o Mombasa ele é o décimo primeiro. Mas no alocação de trabalhadores ele merece essa quinta posição. E o porquê disso? No Mombasa você não aloca Meeples. Você seleciona cartas pra fazer as ações no turno. Só que até aí tudo bem. É só você escolher as cartas e colocar. Mas a grande sacada do jogo tá no final da fase. Quando essas cartas sobem. E você vai escolher uma das fileiras disponíveis pra trazer as cartas de volta pra sua mão. Então aquela ação que você colocou ali, meu amigo. Tu só vai ter ela de volta mais pra frente. E isso deixa o Mombasa desafiador. Sem contar que tem as ações disponíveis no tabuleiro. Que se alguém pegar primeiro você não pode pegar mais. E aí você vai ter que ponderar. Vou lá primeiro ou faço isso aqui antes. Então Mombasa, além de ser um bom jogo econômico, é um ótimo jogo de alocação de trabalhadores. E o melhor de tudo que já tá disponível no Brasil pela Mipo.br. Na quarta colocação, Rajas of the Ganges. Além de alocar o trabalhador, você tem que ter os dadosinhos disponíveis. E isso pra mim já é o suficiente pra ele tá aqui. Porque você tem esse desafio de gerenciar os dados e os Mipos pra você colocar na mesa. O lance de você ter espaços no tabuleiro, onde as ações vão ficando mais caras conforme você demora ir lá, também é bem interessante. Porque te força a pensar logo no que você tem que dar prioridade. Tu não pode deixar pra lá e fazer depois. Os dados que vão definir o tipo de ação que você vai fazer de acordo com os locais onde você aloca o Mipo também é bem bacana. Como o esquema de você mover os barquinhos pelo rio. Se a galera foi lá antes, você vai ter que botar um número maior pra poder fazer esse tipo de ação. E também tem aquela opção de você sempre poder fazer algo, mesmo que você não tenha um dado bacana. E como eu falei lá no Alien Frontiers, isso é fundamental pra jogos onde existe rolagem de dados e o número do dado influencia nas jogadas. Você acaba não se sentindo prejudicado pelos valores que você rolou. Sem contar que tem um lance do Karma, onde você pode flipar o dado pro lado oposto. O que aumenta ainda mais as suas opções. Rajas of the Ganges já tá disponível no Brasil pela DV. Então se você quer um jogo bonito e um jogo bem bacana de alocação de trabalhadores com valor de dados, já vai na sua loja aí e leva o Rajas pra casa que é bem maneiro. Na terceira colocação, Tricerion. O tema dele já chama a minha atenção. Você é um mágico que tem que preparar shows e se apresentar. E ganhar reputação com isso. O jogo é bem legal. Mas na parte de alocação de trabalhadores, ele também é bem irado. Porque primeiro que você começa com o mago e com o assistente. E dependendo do assistente que você escolher, você vai ter alocações e recursos diferentes que você vai receber. E esses recursos vão influenciar no tipo de mágica que você quer preparar. E ele tem um local de alocação de trabalhadores, que é a parte do mercado, aonde você pode definir quais são os produtos que vão ter a vendas ali. E isso é irado, porque você pode colocar os produtos que facilitem a sua mágica, mas que não vai ajudar em nada os outros mágicos a montarem os seus espetáculos. E rola um porradeiro ali naquele lugar pra você poder manipular isso. E entre esses jogos que eu coloquei aqui na lista, ele é um dos mais punitivos. Porque tem locais que simplesmente você não vai alocar trabalhador se alguém já chegou lá e tiver tudo ocupado. Ou se você não tiver trabalhadores extras pra poder alocar lá. Sem contar que você tem que escolher o dia da semana pra se apresentar, e se já tiver ocupado, você não se apresenta naquele dia. Super punitivo. Então entre os jogos listados, além de ser o mais punitivo, ele é o que mais cobra o seu planejamento na hora de alocar cada trabalhador seu. E infelizmente, nenhuma editora ainda se pronunciou com relação a trazer o Tricarium pro Brasil. Na segunda colocação, T-Solkin. Esses trabalhadores são alocados, amigo, numa roldana, cara. E conforme essa roldana vai andando, eles vão ficar posicionados em locais que vão dar um outro tipo de recurso. Então além de pensar no recurso que você quer, você tem que pensar quanto tempo vai levar o trabalhador pra chegar até onde você precisa. E isso, conforme o calendário vai andando, vai chegar a hora de alimentar. Se você não tiver milho, tu vai perder ponto de vitória. E aí, meu amigo, um abraço. Além de cuidar da economia, você tem que cuidar do tempo que vai levar pro seu trabalhador chegar até onde você precisa. E isso faz pra mim o do T-Solkin um jogo sensacional. Ele tá no top 10 econômico e no top 10 de alocação de trabalhadores. E tá facilmente entre os melhores jogos que eu já joguei. E o T-Solkin tá disponível no Brasil pela Devir. Corre na sua loja mais próxima aí ou no seu site preferido e compra porque, meu irmão, é maneiríssimo. Na primeira colocação, Village. Village é meu preferido, tá no meu top 10 e o porquê disso? Primeiro, porque os recursos distribuídos em cada área que você vai alocar são diferentes. E a importância da geração, que cada Meeple seu faz parte, influencia aonde você vai alocar cada um. Porque tem lugar que quanto mais tempo o Meeple ficar lá, melhor pra você. Mas tem lugar que você já quer retirar, já quer passar pra próxima geração e ir acabando com as gerações mais antigas. Então isso faz o jogo ser mais desafiador ainda. Não é só sair colocando os Meeplezinhos lá. E a alocação pra você poder fazer as entregas das mercadorias e ganhar ponto extra também deixa o jogo bem legal. Mas o que faz o Village estar na primeira colocação do top 10 da alocação de trabalhadores é a randomicidade na seleção dos cubuzinhos que vão ocupar a mesa. É isso que faz você ocupar os lugares pra poder pegar o cubo que você precisa pra executar as ações necessárias pra você vencer a partida. É um monte de coisa que você tem que pensar, que você tem que ponderar antes de colocar o seu Meeple. E quando você joga com as expansões, isso aumenta absurdamente. Então pra mim o Village é o jogo mais bacana que tem em alocação de trabalhadores. Infelizmente a editora que trouxe ele pro Brasil acabou. E não tem previsão nenhuma de outra editora pegar a licença e lançar ele no Brasil. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais uma lista aqui do canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Coloca aí nos comentários qual é o seu top 10 da alocação de trabalhadores. Não fiquem chateados pelo fato de eu não ter colocado o Agrícola em nenhum caverna. Eu curto muito eles, mas eles não estão entre meus 10 preferidos. Se ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e procura por AftermathBG. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço, beijo e até mais.